No ginásio Arrudão, final do Paranaense Sub-20, o clássico das penas. E o Marreco saiu na frente quando Zé Vinícius lançou o Kaique. Ele se livrou da marcação e fez 1x0. O Pato reclamou de toque na mão do camisa 3, mas o gol foi validado. Depois, Léo abriu espaço e mandou forte. 2x0 Marreco. Ainda no primeiro tempo, marcação forte do Marreco. E quando Mika perdeu o controle da bola, Ligeiro encontrou Nefi. 3x0 Marreco. O Pato descontou quando Neguinho foi tocado por Zé Vinícius. Dentro da área, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Jânio descontou. 3x1 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Cubano avançou e encontrou Andeilson para fazer 3x2. O resultado levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o Pato atacou com Elinho. Chute rasteiro. Goleiro Zé Vinícius deu rebote. E Paulinho Lessa, esperto, colocou o Pato em vantagem. 1x0. Era o gol do título. O Marreco precisava do empate. Veio com o goleiro Linha. E no chute de Ligeiro, embaixo da trave, Nefi empurrou para o gol. Gol do título. 1x1. E a conquista para o Marreco campeão paranaense sub-20.